Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de vírus. Seres vivos ou não? Então, os vírus não têm qualquer atividade metabólica quando fora da célula hospedeira. Eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade biocinética fora das células. Então, estes componentes interagem com o aparato metabólico da célula hospedeira, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais vírus. Há um grande debate na comunidade científica sobre os vírus devem ser considerados seres vivos ou não. E esse debate, e primeiramente, um resultado de diferentes percepções sobre o que vem a ser vida, em outras palavras, a definição de vida. Aqueles que defendem a ideia de que os vírus são vivos argumentam que organismos vivos devem possuir características como habilidade de impor nutrientes e energia do ambiente. Devem ter metabolismo, um conjunto de reações químicas altamente interrelacionadas, através das quais os seres vivos constroem e mantêm seus corpos, crescem e performam inúmeras outras tarefas, como locomoção, reprodução, dentre outros. Porém, pessoal, para a gente começar a aprender um pouco sobre esses vírus, a gente precisa saber de onde eles vieram. De onde os vírus vieram? A hipótese, mas aceita para essa pergunta, sobre a origem dos vírus, é de que eles derivam de trechos de ácidos nucleicos que escaparam de organismos celulares, seguindo a parte da célula da bactéria, protistas, fungos, plantas e animais. A múltipla origem dos vírus pode explicar sua alta especificidade. Eles infectam apenas organismos intimamente relacionados à sua origem. Essa hipótese é sustentada pela grande similaridade existente entre o material genético do vírus e das células que eles infectam, similaridade maior que a verificada entre os diferentes tipos de vírus. Então, para a gente saber disso, a gente sabe que os organismos vivos também fazem parte de uma linhagem contínua, sendo necessariamente originados de seres semelhantes e através de reprodução. Gera outros seres semelhantes, descendentes ou proles. E os vírus também fazem essa replicação. Então, os vírus preenchem alguns desses critérios. Quais são os critérios? São partes de uma linhagem contínua, reproduzem-se, envolvem em respostas ao ambiente, através da variabilidade e seleção, como qualquer outro ser vivo. Mas os que debatem contra isso falam que os vírus, eles não podem ser considerados seres vivos, pois eles não possuem metabolismo celular, a não ser quando está dentro da célula. Por isso, o termo mais comum utilizado é falar que os vírus são seres intracelulares obrigatórios, pois eles conseguem organizar e conseguem utilizar o metabolismo celular para gerar a energia e fazer a sua multiplicação ocorrer. Porém, não tem metabolismo próprio, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Por isso, deveriam ser considerados partículas infecciosas e não seres vivos, ao invés de seres vivos propriamente ditos. Então, muitos, porém, não concordam com essas perspectivas e argumentos que, uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, com essa perspectiva, muitos que são capazes de reproduzir-se são organismos vivos. Então, para alguns, só dele ter a capacidade de se reproduzir, de se multiplicar, mesmo que se está utilizando uma célula hospedeira para este fato ocorrer, alguns cientistas o consideram como um organismo vivo. Então, eles dependem do maquinário metabólico da célula hospedeira, mas até todos os seres vivos dependem de interações com outros seres vivos. Por que ele depende? Porque para que o vírus penetre em uma célula, deve haver interações das proteínas virais com as proteínas receptoras. Então, quando a gente fala disso, já está falando que ele está interagindo com outro ser vivo e todos os seres vivos interagem com outros seres vivos, como o caso do homem que tem lactobacilos dentro do seu próprio organismo, como os líquens, que é a associação simbiótica de fungos e de algas. Então, para alguns só deles conseguirem se reproduzir, eles são considerados seres vivos, por mais que eles se reproduzam usando o metabolismo celular. E o argumento que eles utilizam para isso é que todos os seres vivos interagem um com o outro. Então, essa interação do vírus é específica de modo que cada tipo de vírus, então, infecta apenas um certo tipo de célula. Os vírus mais conhecidos e estudados que infectam bactérias, por exemplo, são os bacteriofagos, os que infectam células de plantas e os que infectam células animais. Então, por mais que eles são específicos de cada organismo, mesmo assim eles têm essa relação com outros seres vivos. Outros ainda levam em consideração a presença massiva do vírus em todos os reinos do mundo natural. Então, pessoal, por quê? Porque os vírus estão presentes em todos os reinos. Eles conseguem infectar todos os seres vivos. Então, na sua origem, apresentemente, tão antiga como a própria vida, então, além dele estar presente em todos os reinos dos seres vivos, por mais que seja infectando, causando doenças e malefícios, ele ainda tem a sua origem antiga, como todos os outros seres vivos que estão na face da Terra. Porém, pessoal, isso não é um termo de considerar uma coisa como ser vivo, pois um ser vivo pode ter origem mais nova do que outros, ok? A sua importância na história natural e de todos os outros organismos. Então, isso aqui, pessoal, são argumentações que alguns cientistas, pesquisadores, utilizam para falar que realmente o vírus são seres vivos. Conforme a gente já mencionou, diferentes conceitos a respeito do que vem a ser vida formam o cerne dessa discussão. Por quê? Primeiramente, não se existe um conceito de vida, o que é vida. Então, por este motivo, existe essa discussão tão grande se o vírus é realmente um ser vivo ou não. Por este motivo, vários biólogos e cientistas procuram primeiro explicar o que é a vida para depois definir se realmente o vírus é um ser vivo ou não. Então, definir vida tem sido sempre um grande problema, e já que qualquer definição provavelmente será evasiva ou arbitrária, dificultando assim uma definição exata a respeito dos vírus. Então, pessoal, obrigado por assistir a essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!